Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos e inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu estou aqui com o Gabriel Cat. Fala oi, Gabriel! Oi! E estamos aqui, gente, para gravar o level 400 do Gabriel. Aí você olha ali e fala, mas o Gabriel já fez, tia, como assim? Realmente ele fez. Não estava dando para eu gravar na hora, gente, mas ele gravou lá no canal dele. Então, se você não é inscrito lá no canal dele, se inscreva. E se você não é inscrito aqui ainda, como assim? Se inscreva! Bom, eu sou a Fera e eu vou deixar o link para vocês do vídeo que ele fez, os level 400. E agora a gente vai aproveitar o level 400 dele pela quarta vez, né, Gabriel? Vamos ver se ele continua pró ou se ele virou noob depois dos 400, porque vocês sabem, né, gente? Às vezes, vai que a pessoa, né? Pois é. Ai, meu Deus! Não! Socorro, Deus! Deixa eu fazer um... Como que é que eu me... O Dark Jeffrey falou assim que é no terceiro. Como que é? Você vem aqui... Peraí. Peraí, Dark. Você vem no terceiro. Ah lá. Ele falou que você vem aqui, você vem andando no terceiro, você pula daqui, ó, do terceiro. Então, assim. Deixa eu ver se eu consigo, Dark. Não, 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 não. Vamos ver se eu sirvo para ser try harder, gente. Dark, eu juro que eu quase subi. Não desiste de mim, Dark. Ai, não! Eu quase... Cadê você? Eu quase subi... Ai, gente, eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido. Então, assim, Dark, desculpa. O seu tutorial está certinho. O problema sou eu, viu? O problema não é você, de jeito nenhum. Não se sinta mal. O problema sou eu que não... Não, eu não vou fingir. Eu estou indo aí. Ah, como assim deu broken? Que mentira! Meu Deus! Não, e está indo as duas, as três. Você não tem noção. Foi as três aqui. O cara até agachou aqui, ó. Como assim, gente? Que isso? Que deboche do meu lag. Então, eu acho que ela não merece tudo isso. Ela merece um minutinho de distalto e um fim de tryharder. Verdade. Olha, fizeram das madeiras. O jeito dela, só que o tryharder dela é mais justo. Porque ela não... Está vendo, gente? Meu tryharder é mais justo. É isso. Essa sou eu. Uma tryharder justa. É isso aí. Nossa, o cara já salvou, mano. O cara estava ali atrás, não é possível? Como assim, gente? Que é isso? Meu Deus. Não, é tão diferente, né? Nossa, a gente fica super diferente. Agora você me pergunta. Antigamente, 2018, 207. Tinha um bug da cabeça e ninguém sabia? Tinha. Eu acho que tem que ter. Mas eu não vou morar com a caverna. Ah, deu broken. Não. Não. Gabriel, é você, Gabriel. Não, porque você fez aqui. Você fez até aqui. Olha, fez até a Casa Branca. Como assim? Ah, não. Agora estou cercada. Eu já estou... Vem, você pagará por essa traição. Olha, gente. Olha lá. Não, o Dark Jeffrey ensinou. Gente, eu vou fazer. Espera. Não, agora é certo. Você vai fazer. Não, eu vou ter que fazer. Ele falou que é o último aqui, ó. É esse último aqui. E aí você pula e anda. Meu amigo Dark Jeffrey, não desista de mim. Eu vou conseguir. Espera. Poxa vida. Poxa vida. Ele disse, ó. Para a gente vir aqui. Gente, eu assisto o canal dele. É muito legal. Vai lá e assiste. Se você não assiste ainda. Ó. Ele disse para a gente fazer assim, ó. Vim aqui e pular. Poxa, Dark. Como você pode... Ai, quase. Vai. Faz de novo. Faz de novo. Pera aqui, ó. Pera. Ah lá, gente. Pera aí, Gabriel. Faz de novo. Faz de novo que eu vou pôr em câmera lenta. Vai. Meu Deus. Eu dei aquele tanto de pulo e ele deu um pulo só. Vai. Não, não é possível. Pera aí. Calma. Ah. Não valeu. Com essa ajuda, não valeu. Isso foi um burlamento burlado. Dark, eu prometo que eu vou... Olha, a partir de hoje, eu vou treinar isso que eu vi no seu vídeo. E eu vou fazer. Eu vou fazer. Vem aqui fora, sem estar de novo, vem. Bora. Sem bullying agora. Tá, vai. Sem bullying. Vai. Vai. Vem aqui no terceiro, ó. E? Ai! Ai, eu quase fui. Eu quase fui. Pera aí. Ai, de novo. Poxa vida. Gente, quem quer aprender a fazer... Ai, eu aprendi a fazer isso. Ai, eu fiz sozinha. Gente, quem quiser aprender a fazer isso, vai lá no canal do Dark Jeffery, que ele ensinou bem melhor do que eu. Mas, ó, se você quiser subir aqui, é muito legal. Você sobe aqui, ó. No último... Aqui também dá, né, Gabriel? É nesse, né? É sempre na última graminha. Tá vendo? Ó, a última graminha mais alta aqui, que fica perto do telhado. Você dá um pulo e anda. Ai! Eu fiz de primeira! Nossa! O Dark Jeffery deve estar... Eu quero... Dark, eu quero que você comenta aqui no meu vídeo, hein? Por favor. Você que me ensinou. Olha, eu nunca tentei fazer isso. Meu Deus. Aqui. Gente! Meu Deus. Eu aprendi a fazer. Socorro. Agora, agora eu vou ser uma fera muito mais pró. Não, não. Não sou chata igual o Stray Harder, mas... Peraí. Agora, agora eu errei. Calma. Aê! Muito bem, gente! Muito sensacional. Meu Deus do céu. Stray Harder não. Stray Harder não. Stray Harder não. Stray Harder não. Eu sou... Eu sou... Eu sou aprendiz do Dark Jeffery, que é meu amigão. Aqui, ó. Pronto. Essa vente aqui dá pra passar. Esse na outra. Esse na outra. Agora eu venho. Então vai. O Gabriel vai. O Gabriel é quase um Try Harder. Só que ele é um Try Harder legal. Bom. Você vai ficar mais ou menos nessa grama que eu estou. Aí você vai andar e vai pular. Aí você vai subir em cima do terreno. Peraí. E eu faço isso de fera. De survivor. Ele faz. Mas quando você chegar na grama, você pula. Você não pode pular. Ah, tá. Eu não posso pular antes. Eu pulo na grama e ando. Peraí. Tem que ser na pontinha aqui, ó. Nessa pontinha aqui, sem pular. Tá. Ih, caramba. Peraí. Eu passei, eu acho. Quase. Você viu que você deu um pulo. É. Então. Esse aqui é meio difícil. Acho que eu vou passar. Essa daiguinha. Essa daiguinha acho que eu vou passar. Tá. Não dá. Aqui também dá pra passar, né? Dá pra passar de fera aqui. Não. Ó. Você tem que encostar aqui, ó. Nessa grama aqui. Você vai andar de ladinho, ó. Ah, tá. Tá. Gente. Pra passar nesse buraco aqui, ó. É diferente lá da Casa Branca que você tem que subir. Esse aqui você tem que ir pelo lado, ó. O Gabriel. Gabriel Explicações. Gabriel. Tem outro também, ó. Peraí. Deixa eu tentar passar aqui de novo. Foi tão legal. Aqui. Tem que pular aqui? Não, né? Nossa. Eu não lembro. Acho que eu não pulei aqui. Ah, vai acabar o tempo. Poxa, eu queria aprender aqui, ó. Não. Mas mesmo assim, eu vou te ensinar de novo. Esse aqui é a C-top, hein, mano. Eu aprendi. Vai. Faz em câmera lenta. Eu vou pôr em câmera. Chegou aqui, ó. Em cima você dá um pulo. Mas tem que tentar, ó. Eita, vai. De novo, de novo. Câmera lenta, vai. Tá. Vocês entenderam, né, gente? Peraí. É aqui, ó. É nesse degrau aqui, ó. Não é no maior. Esse daqui é diferente. Esse daqui é no segundo aqui, ó. É nesse segundinho aqui. Você não pode pular em nenhum... Você não pode pular antes de subir nesse degrauzinho aí. Você tem que só pular pra você chegar nele. Tá, vamos no outro. É, aqui, ó. Tem 20 segundos. Tem 20 segundos, vai. Você encosta aqui. Aí você vai virar a sua câmera e você vai andar. Fica na parede. Fica... Não pula. Fica na parede encostada e anda. Só anda. E não deu. Tempo de votado. Tempo de votado. Pois é. Poxa vida. Mas eu aprendi, hein? Eu aprendi a subir no telhado lá. Naquele lado da grama, você tá aprendendo com o outro. É. Aquele lado da grama tá difícil. Aquele lá é difícil, gente. Aquele lá é pra nível 2. Nível 1 igual eu não consegue. Prisão, vamos prisão. É isso aí. Eu e o Gabriel estamos... O Gabriel está... Como que é que a menina falou? O Gabriel está prep agora. O Gabriel está passando por uma fase prep. Onde eu já doei vários sapatos pra ele. Mas... Então, mas ele não quer largar o estilo prep. Ele quer virar... Mentira. Brincadeira. Ele não quer usar sapato. Mas... Ele vai voltar a usar a Luxembourg. Calma. É só uma fase. É só uma fase de rebeldia. Né, Gabriel? É só uma fase. Todo mundo tem essa fase de rebeldia, gente. E é isso. Eu paguei 150 nessa asa. Ela virou o Limited. E tava 7 mil esses dias. E esqueceu de vender. Agora baixou o 3. Então. Meu Deus. Saiu todo mundo do server. Eu acho que o pessoal ficou meio bravo que a gente botou nesse... Nesse mapa. Dedo Newton. É isso aí. Tomara que o Dedo Newton não ligue. Nossa. Meu Deus. O Dedo Newton tá muito feliz. Olha a felicidade dele. Gente. Ele é dos Emirates. Olha aqui. Ele veio direto dos Emirates. Gente. Chocada. Passada. O display name. Ele tá super calminho. Nossa. Ele tá super calmo. Qual o display name dele? Sinto muito? Se mata. Se mata. Sinto muito. Da onde eu tirei isso, gente? Olha como eu sou boazinha. Minha cabeça pensou em sinto muito. Eu também sou boazinha. Eu também sou bonzinho. Cuidado que eu vi a espera. Meu Deus do céu. Gente. Agora é o Gabriel. E assim. Espero que o Dedo Newton. Ele seja... Eu fui bonzinho com vocês. Eu coloquei a luz da cofre. Aquela laranja. Eu espero que ele... E eu esqueci de fazer o bug da cabeça. Meu Deus do céu. Temos uma chance, então, de sobrevivência. E espero que o Dedo do Newton seja bom pra hackear e pra ganhar essa parada. Deixa eu falar que meu pingue tá nos 50. Gente. O Gabriel vai dar aqueles hits mentirosos que ele dá na gente. Nossa. Eu não pintava aqui. Agora eu vou subir. É isso. Se você gostou da minha roupinha, vai lá no Lux Angel. Se você gostou da roupinha do Gabriel, não sei. Onde você vai? Que grupo que vende isso? Porque assim. No meu grupo, ninguém anda descalço. Talvez ela copie essa roupa. É. Mas no meu grupo, ninguém anda descalço. Ai, Dedo Newton. Sério isso? Ai, Gabriel. Vai atrás da outra pessoa. Alisou. Você tá com o cheiro, viu? Ai, meu Deus. Você tá feia logo. Passou muito. Meu Deus do céu. Olha o lag da gata. Você tá com o cheiro? Você tá com o cheiro de sua porta? Não. Não, eu não. Foi o D do Newton. Gente, a festa aqui no meio. Meu Deus do céu. Socorro. Eu não gosto de festa. Minha mãe falou que festa não é de Deus. Então, meu Deus. Gente, eu peguei a mão através da janela e a corda voltou. Meu Deus do céu. Jesus. Os Emirates estão... Tá pulando tanto. Que olha, eu tô começando a entrar na mesma vibe dele. Chimia, chimia, chimia. Chimia, drach. Alá, alá, alá. O copyright vindo. É, verdade. Não pode nem cantar. Já pensou se o YouTube dá... Ah, não, não, não. Sai daí, menina. Sai daí, menina. Oxi. Você veio atrás de mim e largou a menina. Gabriel? Eu peguei agora. Mano. Eu não peguei não, Maldon. Não, não, não. Eu não acredito. Ainda bem. Eu terminei o PC. Gabriel. Eu vi o seu foco, Gabriel. Eu vi o seu foco. Olha. Eu não te perdoo. Não, eu foco já. Você tá com a menina aqui, ó. Eu não te perdoo por esse foco. Porque a menina ficou no PC. Eu entrei no buraquinho. Você foi no buraquinho atrás de mim. Socorro, senhor. Menina, pelo amor de Deus. Só Jesus pra me salvar agora. Meu pai da glória. Você salvou a menina? Não. Foi outra pessoa que tava ali. Socorro, socorro. Meu Deus, me ajuda. Eu sei que eu preciso jejuar mais. Eu sei que eu errei. Não vou ter fugido no Brasil. Depois fui lá. Meu Deus. Socorro. Não. Alguém me ajuda. Socorro. Não, 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 não. Olha isso. Por que que o Gabriel me bate assim de longe? Socorro. Mano, eu pulei praticamente na outra parede, cara. Pra dar broken. Ó, ó, ó. Quer ver que ele vai dar hit na menina da parede? Mano. Os Emirates Árabes passou aqui na porta pulando. Eu não sei pra onde que ele foi. Mas ele passou aqui na porta pulando. Gente. Esses Emirates Árabes é muito engraçado. Ai, meu Deus. Socorro. Eu não sei se eu peguei alguém. Foi broken. Chimia, chimia, chimia. Chimia. Ih! E que é isso? Que? 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 O que foi junto agora? Que? Como assim? Nós deixamos os PCs colados, mas você não contava com os Emirates? Com o D do Newton? Você não contava com a astúcia dele? O D do Newton? Que pecado. Meu Deus, gente. O D do Newton salvou a partida. Quem diria, hein? Olha lá. Lá vem, gente. O D do Newton, ele pula. Nossa, tomara que ele seja meu inscrito. Nossa. D do Newton, se você for o meu inscrito, você ganhou um set slice. Acabo de te dar um set slice, porque você é muito gente boa. Você salvou a gente de dois PCs colados. Você pulou a partida toda. Ele não para de pular, gente. Ele é uma coisa assim maravilhosa. Gente, essa Moon Facility aqui, ó. Ela é minha membro. Ela pagava o seja membro. Preciso ver. Não, eu vou ter... Olha lá. Gente, o Emirates, ele não para de pular. O D do Newton tem o D do pulante. Porque assim... Eu gostei desse avião dele. Eu também gostei. Eu adorei o avião dele. Gabriel, eu queria muito saber falar pra você aonde eu tô. Mas assim, eu não faço a menor ideia. E também a menina saiu. Assim, tinha um monte de pilar na frente. Não sei se isso faz alguma diferença pra você. Sim, não faz. Isso daí é... Ai, olha quem entrou. Sheree Killer Cat e tal, tal amor. Gente, o tal, tal amor não é mais hater, tá? Não tá quem hater nele, gente. Ele pediu desculpa pra mim. E disse que não é mais meu hater. Que eu não tinha feito nada pra ele, então. Ele não é. Não, eu votei errado. E o Emirates, gente, tomara que ele seja meu inscrito. Tomara. Já pensou assim? Deixa eu ver quanto que custa esse avião. Ah, ele tá rindo. Gente, será que ele é meu inscrito ou meu hater, hein? O que vocês acham? Eu achei muito legal, gente. Eu achei muito legal. Mesmo se você for meu hater. O Angélico, esse avião dele é de graça. Como assim é de graça? Tá, ele é de... Eu acho que ele é de jogo porque tá parecendo assim que não está à venda. Eita! E tipo, como é... Quando aparece que não está à venda, é por causa que... Mano, eu já tava pensando em comprar. Agora que ele é de graça é que eu quero mesmo. Mano, depois dessa daqui a gente vai atrás do avião. Então... Pois é. Nossa. Eu tô... Eu tô na cozinha. Na copa, né, aliás. Ai, meu Deus do céu. Ah! Gente, os Emirates veio louco atrás de mim. Socorro! Ele tá atrás de mim, Gabriel. Nossa, que rude. Meu Deus do céu, gente. Deu broken news. Os Emirates quase me matam. Achei o Emirates, só que ele não me viu. Meu Deus do céu. Ele te viu? Ah, velho. Amor. É o quê? Nossa, o Emirates me deu o chance. Amor, fechou a porta na minha cara e ele me deu o chance e foi atrás dela. Meu Deus. Tá vendo? Os Emirates é legal. Não sei por que ele colocou... Eu acho que não é se mata. Eu acho que é sinto muito. O... O... Coiso dele. Já fez. Vamos ver aqui. Não tem. Vamos ver aqui. Gente, eu não sei. Meu, lá embaixo não tem. Peraí, eu tô perdida aqui. Te achei. Oi, bom dia. Oi, tem aqui. Tem na copa também. Tá colado, então. Ah, sim. O Totô Amor é a nossa versão antepassada. Porque ele é 12,38. Pra gente, 12,39. É, ó, e ele é fã de nós dois, ó. A Sherry Killing. Então, parem de falar que ele é hater. Ele não é hater, gente. Meu Deus. Salvar a mão. Vai lá salvar a mão. Eu mais a porta na cara, eu perdoo. Quer dizer, o Emirates faz espaço. Ai, meu Deus. Socorro, Emirates. Angélica, você vai gravar como pegar o Emirates? Eu vou gravar. Gente, depois dessa, a gente vai sair e vai gravar como é que pega esse avião que esse menino tá usando. Porque ele é muito top. Eu vou perguntar pra ele como que pega. É muito top, gente. O Dedo Newton tá usando um avião que eu quero. E eu não sa... E bem que eu falei assim, eu falei assim, nossa, ele usa roupa de noob, mas ele tem um robux só pra... Pro avião, né? Eu penso... Peraí, onde que sobe, gente? Nossa, ele tem um broken muito mentiroso na gente. Ai, que óbvio. Ai, eu ia subir por fora, porque eu não lembrava mais como é que fazia pra subir por dentro. Vericórdia, Gabriel. Você caiu no meio da cal. Gabriel. Eles estão no andar de cima e os PC tá tudo aqui no andar de baixo. Não. Tá aqui. Tá por esse piso aqui, ó. Ai, eu fechei a porta. Calma, gente. Ai, meu Deus. Socorro. Meu Deus, eu tô com medo que alguém morra nessa. O que que é isso? O que que aconteceu aqui? Gente, o Emirates bate de longe. Como assim? Ele tá com a marreta de Halloween. Meu Deus do céu. Agora ninguém vai me salvar. Porque eu não tava sabendo salvar ninguém. Misericórdia. Obrigada, tal, tal amor. Tá vendo, gente? Ele não é hater. Ele é uma pessoa super gente boa. Eu que dei de cara de novo. Ô, dedo Newton, você tá, né? Você tá me acertando toda hora, poxa. Que sorte é essa que você tá? Ai. Não. Não. Ai, meu Deus. Socorro. Gabriel. Salva ele. Salva o menino, Gabriel. Meu Deus, socorro. Não, 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 não Como assim, gente? Como assim? Meu Deus Gente, este mapa é um inferno Como que chama aqui embaixo, gente? Embaixo Não sei como é que escreve Porão, 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 porão Porão Ai, pegou o Gabriel Gente, ele bate de longe, hein, o dedo Newton Ele joga no PC Nossa, eu tô na cápsula E olha isso aqui Olha como é que eu tô Cadê o Mum? Tia, eu não tô conseguindo te achar Não acredito Como assim? Por que não escapou Pra gente ganhar? Gente, era só ele ter escapado Que a gente ia ganhar o XP de saída Com a porta aberta Eu ia nos lugares e não achava Gente, ele tá vendo o problema De vocês não jogarem Nesses mapas, gente Olha, ele não sabe nem sair Vocês não jogam nesse Meu Deus Gente, assim o dedo Newton ganhou da gente E a pessoa ainda pergunta Se ela escapasse Gente, se o Mum tivesse escapado A gente teria ganhado Eu e o Gabriel teríamos ganhado XP Chocada, passada, lavada e guardada Gente Que o Mum não escapou E disse que não sabia Enfim, é isso A vida é triste Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau